O duplo atentado que terá sido levado a cabo por alegados membros da organização terrorista Al-Shabaab em Mogadishu, na Somália, provocou a morte a 215 pessoas e feriu mais de 350 no sábado, avança a agência espanhola EFE, que cita fontes hospitalares. É um dos piores ataques de que há memória neste país do corno de África, desde que os militantes jihadistas lançaram uma campanha em 2007. Foi um cenário dantesco. O que aconteceu no sábado foi incrível. Nunca vi algo assim. Era impossível contar. Corpos carbonizados e ninguém os podia reconhecer. As autoridades anunciaram que um caminhão-bomba explodiu às portas de um hotel no cruzamento K5, junto a edifícios governamentais, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais. Duas horas mais tarde, uma outra explosão sacudiu o distrito de Amadina. Estimulou. Estimulou.